Olá, eu sou Eliana Matos e você está no Benza Comigo, um canal exclusivo de simpatias, benzedoras e poderosas orações que vão te ajudar muito no dia a dia. Hoje vamos fazer uma oração especial de proteção para o seu trabalho, o seu negócio, com o que você trabalha. Para evitar inveja, mal-olhado, tudo que essas energias intrusas, ruins, você vai fazer esse Salmo 48. Você não precisa ser dono do local, do trabalho, do negócio. Você pode ser um funcionário normal, mas que quer se blindar dessas energias e você pode fazer este Salmo antes de sair de casa ou quando tiver chegado lá no seu local de trabalho, no caminho você pode fazer, enfim, você vai se preparando. E enquanto você rezar, logo antes de você rezar, você imagina o manto azul de Nossa Senhora te cobrindo enquanto você faz este lindo Salmo de proteção. Ok? Então, Benza Comigo? Queridos, lembrando que a primeira parte do vídeo do Salmo, eu faço em português. E a segunda parte, eu faço em português também, mas com a tradução direta do hebraico. E você vai sentir uma sensível diferença. Então, vamos lá. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do Grande Rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os seis se juntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou e dores como de parturiente. Tu quebras as naus de Tarsis com o vento oriental. Como ouvimos, assim ouvimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembraimo-nos, ó Deus, da tua beniguidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é teu louvor até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se, o Monte de Sião, alegre-se, as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Rodeai, Sião, cercaia, contai as tuas dores. Notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis a geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Agora, vamos fazer esta segunda parte com o salmo traduzido diretamente do hebraico. Então, por favor, deixe seu like, compartilhe com os seus amigos, que você sabe que vão gostar desse salmo, e mesmo os que estão precisando dele. Grandioso é o Eterno, e todos os seus louvores lhe são dirigidos em sua cidade, em seu Monte Santo. O Monte de Sião é a mais bela visão, alegria de toda a terra, até se ergue ao norte da cidade do grande rei. Em seus palácios se fez o Eterno conhecer como baluarte inexpugnável, pois agrupam-se reis e contra eles marcham juntos. Mas, ao vê-lo, se conturbam e perturbados fugiram. Um tremor dele se apoderou em convulsões, como as de uma mulher que está por dar à luz. Com o vento oriental, ele destroça as naus de Tar-xixi. Como ouvimos, assim pudemos ver isso na cidade do Eterno dos Exércitos, na cidade de nosso Deus, pois para sempre ele a consolidará. Sobre a tua benevolência meditamos em teu templo. Como teu nome, assim também teu louvor alcanças os confins da terra. De retidão está repleta a tua destra. Por teus juízos, alegre-se o monte de Ticião e as filhas de Judá. Percorrei toda Ticião. Andai à sua volta. Contai as suas torres. Contemplai as suas muralhas. Examinai seus palácios para narrar o que viste às gerações vinduras. Pois este é o nosso Deus para todo o sempre. E é ele que nos guiará mesmo além da vida. Imagine o manto de Nossa Senhora te cobrindo. Cobrindo o seu local de trabalho, os seus negócios. Se gostou, compartilhe com seus amigos. Eu agradeço muito. Muito obrigada. E até o próximo vídeo.